Fala, meus amores, como é que vocês estão? Seguinte, enchi o meu carrinho de ações nesse mês de dezembro. Fui lá, Renan Zito, e comprei ações. Ações boas. Ações de empresas boas nesse mês de dezembro. Ah, é só ação que o pessoal que assiste o canal vai ter uma boa indicação do que pode estudar para colocar a sua carteira. Eu exatamente coloquei no meu carrinho 102 mil reais de ações, mas eu vim compartilhar tudo com vocês e por que que eu investi não é recomendação de compra. Tem que estudar de caráter educativo. Antes de continuar o vídeo, meu amor, dá o seu like, vamos ajudar, vamos fortalecer esse conteúdo, vamos fortalecer esse canal para passar para mais pessoas. O YouTube entende que você gostou, espero que você goste, e passa para outras pessoas. Já vem aqui, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá certo? Agora, vamos falar quais ações será que eu comprei. Quais ações eu enchi o meu carrinho? Vamos ver se você aí conhece, se você gosta da empresa, tem uma ação nova. Tem uma ação nova na minha carteira. Eu já vou querer saber, então. Mas tem que ficar até o final do vídeo. Eu vou ter que ir no começo até o fim. Até o fim. Mas vamos lá, a primeira empresa é ela, a Transmissão Paulista. Transmissão Paulista é a maior empresa privada de transmissão de energia do setor elétrico brasileiro e faz parte do sistema interligado nacional que engloba o sistema elétrico brasileiro como um todo e atende aproximadamente 99% da carga total do sistema. E aí, eu também trouxe o resultado da empresa, a gente traz o balanço. Não quer dizer que eu me apegue só nesse resultado, tá certo? Eu vejo a empresa muito mais tempo. E é de um grupo privado, Transmissão, que é um setor que todo mundo precisa, é um setor que é mais caro, gasta-se menos e é mais caro. E é uma boa empresa também, pagadora de dividendos. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, o resultado tá aí na tela. Lucro da Transmissão Paulista dispara 105% no terceiro trimestre de 2022 para 386 milhões, volta pra mim, teve lucro. Eu gosto de empresa que tem lucro e dívida equilibrada, certo? Agora, eu quero estudar um pouco dos indicadores. Como é que estão os indicadores? Como é que estão os fundamentos para que eu escolha uma empresa? É muito importante. Olha lá o que a gente vê. A gente vê que hoje tá sendo cotada a R$22,30. PL da empresa, a gente vê aqui 5,58, um PL muito bom. Significa que, volta pra cá, você demoraria aproximadamente 5 anos e 58 para ter o seu retorno, o dinheiro que você investiu de volta no seu bolso. Então, vejo como um bom PL, PVP em 0,94, volta pra mim. Vou dar um exemplo aqui prático, tá, gente? Faz de conta que essa água aqui vale R$3,00 e eu tô te oferecendo ela por R$2,00. Ou seja, ela está descontada perante o que ela vale. Ela vale R$3,00, mas eu estou te vendendo por R$2,00. Ou seja, abaixo de 1P sobre VP, tá 0,94, tá barata. Quer dizer que a transmissão tem um valor patrimonial maior, mas está barata a ação perante esse valor patrimonial. E entregou aí de dividend yield 0,79% nos últimos 12 meses. Agora, tem que ver a cotação da transmissão. Isso é importante nos últimos 5 anos. O que a gente vê? Olha lá, ela vem baixa em 2018 ali e depois, olha só, vai subindo. Na pandemia, passa um momento também, um pouco mais cai, mas não cai tanto, porque o setor de transmissão e energia é algo que todo mundo precisa. E já vai se recuperando, né? Já vem mostrando recuperação aí da cotação. E continuando os fundamentos, vamos ver mais alguns indicadores aí. PL tá bom, 5,58. O ROI da empresa tá em 16,86%, como a gente vê aí, né? Investidor 10. ROI positivo, mostrando que ela é geradora de ativos. Ou seja, ela gera, né? Ela traz bom retorno com os investimentos de quem? Nós acionistas também. A gente investe, mas a gente quer ter retorno. Então, acima aqui de 10, né? Acima de 15, bom ROI. A empresa também tem aqui uma liquidez corrente positiva. Tem dinheiro para honrar aí com as dívidas de curto prazo, de 12 meses. 5,30. A partir de 1, a gente fala que tá bem. E o que a gente vê aqui? Dívida equilibrada também na empresa. A dívida líquida sobre o patrimônio equilibrada. Tá tudo bem. A empresa é, volta pra cá, geradora de lucro, tem receita. E a dívida super equilibrada e os fundamentos bônus. E foi por isso que eu investi na transmissão paulista. Agora, vamos dar uma olhadinha no dividend yield dos últimos 10 anos, tá? O que a gente vê? Olha só. Paga ali dividendos, né? Dividend yield média ali de 5 anos. 11%, considera um bom dividend yield. Volta pra cá. Carol, mas a transmissão esse ano mudou, tá pagando muito pouco. Gente, existem momentos, existem fatos atípicos que fizeram com que a transmissão tivesse essa queda de dividendos. Mas no longo ano aí, no longo histórico, ela pagou bons dividendos, tá? E continuando, o checklist. Olha que legal. O que que bota aí na tela, Renazita? O que que o investidor 10 traz pra nós? O checklist, tá? A nota da empresa, 100 de 100. De acordo com algumas regras aqui pra seguir, olha lá. Empresa com mais de 5 anos, empresa com lucro em todos os últimos 5 anos, empresa bonrói, a empresa tem uma boa liquidez, a empresa teve um bom crescimento de receita. Tudo isso é muito importante, ó. Nunca deu prejuízo. Então, a gente vê que ela tá num checklist excelente, tirando 100 de 100, tá legal? Agora, volta pra mim. Vamos à segunda empresa que eu comprei. Quem será que é? Também está no setor de transmissão e é ela a TAESA. A Transmissora Aliança de Energia Elétrica, S.A., popularmente conhecida como TAESA, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. As principais atividades da empresa é a construção, operação e manutenção. Hoje presente em 17 estados do país, volta pra mim. Setor transmissão, setor perene, ou seja, o setor que todo mundo utiliza, eletricidade. Setor que transmissão ganha mais e gasta menos. TAESA, que pra mim, Carol, é uma das queridinhas da minha carteira. Agora, vamos dar uma olhadinha no resultado? Põe pra mim, tá aí na tela. TAESA tem alta de 94,6% do lucro regulatório e anuncia 365,7 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio e volta pra mim. Que maravilha! O acionista, quando vê essas notícias, fica feliz. E a transmissora aí, a Thaísa já anunciou. Ó, vou pagar, tá? Fica tranquilo. Você também fica feliz. Ô! Você tá onde? Tá na minha bolsa, no meu bolso já aqui, ó. Ela fala, vou pagar dividendos e o Carol fala, opa, vou receber. Presente! Presente! Agora, vamos dar uma olhadinha nos indicadores. Olha lá, né? A gente vê aqui nos últimos 10 anos a cotação. Hoje, 34,70, teve uma valorização nos últimos 12 meses de 9,39. O PL, excelente, tá, gente? Gosto de 6,46. O PVP em 1,72 e pagou um dividend de 14,14%. Volta pra mim. PL, excelente. Expliquei lá na primeira ação, transmissão. Dá uma olhada no que é PL, tem que saber. PVP, eu também dei uma explicada lá na frente. Volta o vídeo. Carol, não sei, volta tudo. Tá certo? Não põe na velocidade dois vezes e esquece disso não, hein? É importante. Tem que prestar atenção em cada detalhe, pra fazer tudo correto e investir de maneira sábia. De maneira sábia. O Renan é genial. Ele já traz um... Ele é, praticamente, ele vai apresentar aqui um quadro pra vocês. E, pessoal, ah, mas o PVP tá acima de 1, tá cara. Pra mim, a empresa é excelente. Eu vejo com bons olhos, eu gosto. Eu tenho constância em empresas que eu gosto. Então, pra mim, válido, a Thaís, é na minha carteira, ok? E vamos falar dos fundamentos. O que a gente vê ali, ó? Margem excelente, né? O dinheiro que põe no bolso ali, margem líquida, 65,49%. Acima de 20%, que eu gosto. Tem a liquidez corrente, tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo, acima de 1, de 3,71. Pagou dividend yield sempre, né? Famosa por ser pagadora de dividendos, de 14,14%. Dívida equilibrada, tá, gente? A dívida é equilibrada. E volta pra cá. É lucrativa, dívida equilibrada e paga bons dividendos. É o combinho completo pra mim, tá bom? Então, agora, eu tenho mais duas empresas pra falar, duas, e uma é nova na minha carteira. Mas antes, eu quero falar pra você da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Muitas pessoas falam, Carol, como é que eu vou investir em 2023, o que eu devo fazer agora com o novo governo Lula chegando? Calma, meu amor, tem toda uma estratégia, tem oportunidades, tem setores, tem, né? A gente faz uma avaliação completinha ali, aonde investir? Por quê? Tá na comunidade, o que eu tô comprando? O que eu tô vendendo? Você vai ter aulas comigo, exclusivas, mentorias fechadas para os alunos, pra tirar suas dúvidas, pra estudar, porque eu cobro nas aulas. Então, tá aqui, tem vários bônus, dá uma olhada, tá aqui o link. Já vem aqui, dá uma olhada e vem pra comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá certo? Que é minha, sua e de nós todos, pra gente aprender a investir melhor. Agora, vamos à nossa terceira empresa que tá aqui. É o Banco Bradesco. O Banco Bradesco é um banco múltiplo brasileiro, formado como sociedade anônima de capital aberto. Sua principal atuação é oferecer produtos bancários, como contas correntes, financiamentos e operações de crédito. Fundado em março de 1943, no interior de São Paulo, por Amador Aguiar, consolidando-se no passar dos anos como um dos líderes em seu setor. Volta pra mim. O Banco Bradesco, tu não conhece, né, ô Rê? Não conheço quem não conheça. Não conheço quem não conheça, frase, põe aí na tela, aspas, 2022 Renan, porque essa frase foi espetacular. É um banco que teve um resultado, ai Carol, meu Deus, o que que eu faço? Eu aproveitei pra comprar, porque eu gosto do banco. O banco é um dos líderes de setor, tá certo? É um banco privado, vejo com bons olhos. Agora, põe o resultado do Banco Bradesco aí na tela. Bradesco, lucro cai 22,8% e vai a 5,2 bilhões no terceiro TRI de 2022, volta pra mim. E por que que o Banco Bradesco, muita gente ficou com medo, teve um dia que caiu 17% pós-resultado, teve queda, né, caiu aí no último mês, desvalorizou? Porque o banco teve muita inadimplência, tá, pessoal? Teve muitos clientes, pagadores duvidosos, e o banco se arriscou ali e se prejudicou. Mas quer dizer que vai continuar tendo isso? Não é minha visão não, o Bradesco vai se preparar, o Bradesco tem uma boa equipe, deve fazer ali, né, uma manutenção disso e ficar de olho pra nos próximos resultados melhorar esse ponto. Então caiu? Caiu. Mas eu continuo, continuo comprando, comprei a empresa, porque eu vejo que é bom negócio. Eu tenho o Bradesco na carteira e não vou vender. Porque agora, você, depois eu faço a minha pergunta no final, que eu vou falar a minha ação nova, eu quero saber se alguém tem na carteira. Exatamente. É que a gente é insistente, a gente é chato aqui. É pra pessoa aprender. É pra pessoa aprender, isso mesmo, Renan Zito. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores do Banco Bradesco. Olha lá o que a gente vê, né, um PL de 6,40, um PL bom, olha lá, caiu nos últimos 12 meses, 20,50%. Hoje tá custando 14,14 a cotação, a gente vê aqui no investidor 10, mas olha lá, PVP, opa, em 0,93, volta pra cá. Tá falando o seguinte, a empresa está descontada, está barata as ações perante o que o mercado enxerga do valor patrimonial. Inclusive, o Deep Morgan colocou uma notícia atual falando que sim, o Bradesco tá barato, que não tem como não falar do Banco Bradesco. E dividend yield aí nos últimos 12 meses, tá aí na tela, 4,68%. Vejam, a gente tá valendo um gráfico agora dos últimos 10 anos da cotação do banco. Olha o que a gente vê. O banco agora tá descontado perante o topo. Olha lá, a gente vê aqui, vem crescente, vem num patamar ali no começo menor, depois espanca, vem pra cima. E agora, olha lá, caiu bastante, mas perante o que já valeu a ação, está considerado barato, a gente vê no gráfico. E agora, os indicadores são positivos, perdeu os fundamentos por causa desse resultado desse trimestre? Vamos dar uma olhada. Olha lá, o PL, o muito positivo em 6,40, tem a margem de 12,86%. Liquidez corrente tá altíssima, acima de 1,8,81, tem caixa pra caramba. Tem aqui também uma dívida equilibrada, que é importante pro banco. Então, gente, o ROE de 14,60%, volta pra mim, tem retorno positivo, gera ativos, traz retorno com o que a gente investe no banco, porque isso a gente quer ter, né? Se eu investir no banco, eu quero retorno. Eu queria mais. Eu acho que 5 bilhões dava pra dar um pouquinho mais pra nós. Podia abrir um pouquinho mais a mão pra gente. Não ia fazer falta pra eles. Não ia fazer falta pro Bradesco. Mas, não perdeu os fundamentos. O banco continua com bons fundamentos. Não tá endividado, não tá com prejuízo. Não, o banco continua consolidado. E vamos dar uma olhada aqui no checklist, tá, gente? Como a gente falou no Investidor 10, a gente tem acesso a uma nota da empresa perante alguns requisitos, e a nota tá em 80 de 100. Ou seja, nota positiva, tem ótimos pontos, tem pontos positivos, recebe aí uma nota 80 de 100. Certo, meus amores? Não, tem a última graça, não, tem a ultimação. Tem a ultimação, tem a ultimação, sim. Qual será que é? Aqui é a pessoa tem que ficar até o final do vídeo. É, até o final, meu amigo, até o final olhando pra minha cara. Chegou a hora que cansa, viu? Não, não cansa não, não cansa. Essa é não ganhar dinheiro, tá bom? Agora sim. Nós vamos pra onde? Pra onde? Pra nossa última ação. Pra minha última ação que eu comprei na carteira, que é ela. Atenção em mim. Brasil Agro. Que investe no setor do agronegócio. Vamos falar um pouquinho de quem que é. A Brasil Agro é uma empresa do setor do agronegócio que atua na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. A partir do momento da aquisição das propriedades, a companhia busca implementar culturas de maior valor agregado e transformar essas propriedades por meio de investimentos em infraestrutura e tecnologia. Gente, volta pra mim. Brasil Agro tá no setor Agro. Pra mim o setor Agro é 10. É um setor forte do Brasil. Tá certo? Eles estão aqui num setor que, pra mim, muito viável. Um setor que eu vejo como positivo. Agora, vamos falar um pouquinho do resultado. Veja aí, tá na tela. Brasil Agro. Lucro despenca para 42 milhões no primeiro trimestre da safra de 2022, 2023. Carol, o resultado não veio positivo. Mas a empresa, pra mim, é consolidada. A empresa vem se mostrando positivamente. E para um longo prazo, para um futuro, eu vejo como promissora. Tá legal? Vamos mostrar aqui indicadores. Tô abrindo aqui o Investidor 10 com vocês. A empresa se valorizou, a gente vê aqui nos últimos 12 meses, 24,02%. A cotação em 26,15% na data de hoje, tá, gente? PL muito positivo, em 5,89%. PVP 1,21%. E dividend yield 20,10%. É uma porrada de dividend yield, tá, gente? Volta pra mim até maior que a nossa taxa Selic. Agora, eu expliquei muito bem, amor, o que é PL e PVP. Lá na primeira ação, tem que olhar todos os indicadores. Eu expliquei conforme eu fui falando as ações das empresas. E lembra, não é só pelo dividendo. A gente investe olhando outros pontos da empresa. Vamos falar um pouquinho aqui. O que a gente vê? Um bom PL, como eu falei, 5,89%. Liquidez corrente tem caixa acima de 1, em 2,51%. Tem aqui uma margem líquida, pra mim, boa, acima de 20%. Põe dinheiro no bolso de 26,43%. A dívida mostrando aqui que tá equilibrada, tá legal, gente? Uma dívida equilibrada. E olha o crescimento ali, que é importante, de receitas, né? Nos últimos 5 anos ali, de lucro, crescimento de 51,29%. Ou seja, volta pra mim, cresceu lucro, cresceu receita, margem positiva. Tem caixa pra honrar, dívidas de curto prazo. O ROI da empresa também tá positivo, em 20,50%, acima de 10%. Eu gosto, tem retorno, volta pra mim. O que é ROI? É o retorno que aquela empresa dá para os acionistas. Então, exemplo, a Brasil Agro vai investir 100 mil em propaganda. Se ela tem 100 mil e reverte 200 mil no bolso, legal. Ela investiu 100, mas ela ganhou dinheiro. Então, o ROI, positivo. Agora, se ela investe 100 mil e volta 20 mil, ela teve prejuízo. E aí, não é um bom ROI. Não é um bom retorno com o nosso dinheiro. E o ROI positivo, acima de 10%. Agora, vamos dar uma olhada no dividend yield aqui, nos últimos 10 anos. A gente vê que sempre teve ali momentos que não pagou dividendos. Se a gente for ver a média em 5 anos, é de 9,60%. Tá aí, ó. Ela paga dividendos, mas esse ano ela teve um boom. Pagou um boom aí de dividendos. E o checklist do Investidor 10, olha lá. A nota da empresa, 90 de 100. Muito bom. Empresa que tem buy and hold, ou seja, para foco no longo prazo. Que eu invisto buy and hold é quando a gente tem foco no longo prazo, tá gente? A empresa vem com uma boa nota, ok? Então, investi 102 mil reais, botei a mão aí na bolsa, acho que tem oportunidades, a gente tem oportunidades para comprar. Não vejo como um aspecto negativo, meu Deus, vou vender tudo que está caindo. Pelo contrário, é nessa hora que tem boas oportunidades. E eu sempre falo, meu amor, não faça o movimento inverso de vender agora na baixa. Tá certo? Mas eu quero saber, você aí, você aí conhece, investe em alguma dessas empresas? Comenta aqui embaixo comigo. Carol, eu invisto na Taesa. Carol, eu invisto na Transmissão Paulista. Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo, meu amor? Eu quero saber aonde, se você aí investe em alguma dessas empresas que eu comprei e trouxe aqui um estudo para você. Tá certo? Um beijo de luz, eu sempre falo, sempre vou falar. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece e até o próximo vídeo.